Sexta-feira é dia da mulher e durante a semana nós vamos inspirar mulheres, como? Contando histórias, mostrando como algumas conseguiram realizar sonhos na carreira, como quebraram tabus, enfim. Eu amo mostrar histórias a você, então será uma semana bem especial. Quero você participando em 988181938. Vamos para a primeira matéria então? Olha, por mais de 40 anos as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil, você sabia? Essa proibição começou com Getúlio Vargas, continuou na ditadura militar e só em 1983 o futebol feminino voltou a ser permitido. Este esporte pode ser o hobby de muita gente, mas para dezenas, centenas, milhões de mulheres ele é um sonho e uma conquista. Este é mais um exemplo de lugares ocupados muito tempo por homens, mas que hoje são ocupados também por mulheres. Esse é o caso da Stephanie, goleira aqui de Criciúma. Com 23 anos ela foi indicada como uma das melhores jogadoras da temporada passada, segundo avaliação da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Hoje, a gente vai te levar até um campo de futebol para saber a rotina de uma goleira. Vem comigo! O sonho da Stephanie começou quando ela ainda era criança. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, ela começou a jogar bola com os meninos. Os anos se passaram e a vontade de se tornar uma jogadora de futebol permaneceu. O futsal eu sempre joguei na linha e minha transição foi para o campo, no gol, foi bem por aquela questão de coragem. No meu time, naquele ano, ninguém tinha muita coragem de, tem que me jogar, goleiro tem que se jogar, tem que ralar. E eu acabei indo e acabei me apaixonando pela posição. E hoje, depois desse tempo todo, na posição eu me apaixonei e eu cheguei até o Criciúma. A trajetória de uma atleta feminina não é fácil, mas a coragem e a força para alcançar os objetivos são características necessárias também para ser goleira. A gente tem que ter um foco maior, estar bem centrada no nosso treinamento, que ele é diferenciado das meninas. A gente sempre treina a parte, né? Então a gente tem que estar bem focada, bem preparada, mentalmente, principalmente, porque é uma posição que exige muito, é bem desafiadora. Então eu acho que o treinamento mental é essa coisa de estar sempre focado, é muito importante fazer no extra-campo para chegar dentro do campo, estar bem preparada e bem consciente das ações. A Stephanie é uma das goleiras do futebol profissional do Criciúma. E com 23 anos, ela foi indicada como uma das melhores jogadoras de 2023. Reconhecimento importante para quem se emociona e luta por todos os dias conquistas como essa. Então eu fiquei muito surpresa, né? Confesso que não esperava. Fui pega de surpresa, né? A Tia Bina, que é a nossa treinadora, me mandou a mensagem. Até chorei de felicidade, né? Porque é uma mensagem que é uma premiação que todo atleta sonha e tem a felicidade em poder receber. E eu estar recebendo esse prêmio, com certeza, muito feliz para iniciar bem essa temporada. E é muito legal ver na pessoa da Stephanie isso assim, se materializando, né? Porque imagina, uma menina do interior vai ganhar, se Deus quiser, o título de melhor goleira do Brasil. Isso é demais, né? Aqui a gente já teve atletas, tipo a Marie foi ano passado chamada para a seleção brasileira também, convocada. O sonho de todas elas é estar lá, né? E a Stephanie, ela representa agora todas aquelas meninas que estão aqui, que já estiveram aqui. Conseguiu chegar no sucesso. Conquista da atleta e do clube. A Jordana é a diretora do futebol feminino do Criciúma. E a empresa dela foi uma das primeiras a patrocinar o time. Apoio de uma mulher para outras tantas que realizam seus sonhos jogando aqui. Muito do esforço delas próprio, da família delas, os pais que bancam as meninas andando por aí, querendo ser jogadoras, sabendo que elas são mal pagas, que não são valorizadas como deveriam, né? Então o clube está cada vez mais focado nisso, buscando melhorias. Está longe ainda do ideal, nós sabemos. Mas nós esperamos que o mundo conspire para que haja uma evolução no futebol feminino. E desde os campeonatos e todo o sistema que envolve o futebol feminino melhore. E assim a gente possa investir mais nelas e fazer evoluir mais ainda o esporte. Dedicação, oportunidade e valorização. Etapas importantes e que possibilitaram que a Stephanie realizasse hoje o sonho de ser goleira profissional. Minha posição, ela exige muito mais e isso é o destaque no meio de tantas atletas que estavam na competição e tantas atletas boas e de todo o percurso, percorrido, as dificuldades que eu passei. Então é muito gratificante e dá para ter a ideia, dá para ter a certeza que eu estou no caminho certo. E a luta para continuar conquistando cada vez mais espaços não para. A meta é nunca parar de sonhar. Fazer um bom trabalho aqui no Criciúma, que é o clube atual, é alcançar os objetivos desse ano e quem sabe uma seleção brasileira mais para frente. Arrasou! História maravilhosa, Bia contou da Stephanie. Stephanie, parabéns, orgulho, inspiração para todas nós. Nós já sofremos tanto ao longo da história, né, pessoal? Tanto que a gente ainda precisa, mas a gente já conquistou bastante, né? Faltam alguns ajustes a parar, algumas arestas, digamos assim, mas histórias como da Stephanie e da doutora Jordana também. A doutora Jordana é cardiologista, também era um meio que predominantemente tinha o sexo masculino, os homens, né? Então, a doutora Jordana também que apareceu na reportagem, parabéns, viu? Parabéns!